Música Jair Desmelo Saca só os vídeos desse Bess Siga ele no Instagram Canal dele está na descrição E vamos para o vídeo Música E vamos para o vídeo Música Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma sua danada Toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Vai, toma sua danada Vai, toma sua danada Isso é um problema e eu vou ter que te contar Isso é um problema e eu vou ter que te contar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Minha vida tem você Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Deixa a ti desse lado e chama a minha criança Mostra tudo que cê sabe, nada se vai dizer Deixa a ti desse lado, deixa eu ouvir pensar Mostra tudo que cê sabe, nada se vai dizer Pode, 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 pode Música Música